Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje é sábado de manhã, mas eu já estou aqui gravando o nosso Domingão com a Cacau, porque eu não sei como que vai ser amanhã, no domingo, se eu vou ter tempo, não sei quanto tempo vai ter de duração esse vídeo, aí demora para subir, eu falei, já vou gravar no sábado, porque assim a gente garante o nosso Domingão, tá? E para quem acompanha lá no Facebook e aqui no canal já estavam esperando, né? Esse tema de hoje que é a visita da família Santina, né? Eu deixei vocês perguntarem tudo que vocês queriam perguntar sobre essa visita tão especial que eu tive aqui na semana passada, tá? Você que está chegando novo no canal e não gosta de vídeo longo, eu acredito que esse vídeo não vai ser para você, já que o Domingão da Cacau, ele é um vídeo ilimitado, tá? A gente vai respondendo até enquanto cabe aqui na memória do celular. E vamos lá para não ficar também, né, enrolado demais. Normalmente eu começo de quem chegou primeiro nas perguntas para baixo, hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou de baixo para cima, porque sempre tem alguém que chega atrasado e fica de fora, então eu vou tentar aí ser um pouquinho mais justa e começar de baixo para cima, já que nem todo mundo está sempre ligado no Facebook, tá gente? Então vamos lá, ó. A Marlene Catelan perguntou, como seu marido age com essas visitas? Ele consegue se enturmar? O meu marido age normalmente, ele não consegue se enturmar porque não é do caráter, da personalidade dele, mas ele recebe muito bem, ele fica muito feliz, ele fica empolgado, ele quer levar as pessoas para passear, ele vai para a internet pesquisar onde está melhor para levar para passear, como é que vai estar a temperatura, ele gosta muito. O meu marido me vendo feliz, ele fica feliz também, tá? Um beijo, minha querida. Opa, balancei vocês, desculpa. A Tamile Santo. Beijo, Tamiles. Cacau, você sente falta de uma amiga assim como a Marisa? Divertida, bem-humorada, sincera, no seu dia a dia? Um beijo para você e tenha um dia lindo. Você também, meu amor. Um beijo. Eu tenho uma amiga assim, feita Marisa aqui na Suíça, gente, que é a Alquênia, só que a Alquênia está trabalhando muito, a gente quase não tem se visto, mas eu gostaria sim de ter uma Marisa da vida, uma Alquênia da vida morando aqui do meu ladinho, tá? Porque a gente tem muito em comum nesse lado bem-humorado, feliz com a vida, enfrentando os problemas de frente, de cabeça erguida. A gente tem esse lado em comum, que eu acredito que seria muito bacana ter uma amiga assim morando bem do ladinho, tá? Para uma segurar a outra. Um beijo, minha querida. A Kenia Oboilã. Oi, Gacau, sua linda. Manda um beijo para mim. Beijo, mandado. Kenia da Carolina do Norte. Você aprendeu com a família Santina a dirigir, ser sua própria diretora em seus vídeos? Espero que não. Pode ser que eu esteja enganada. Se eu estiver, por favor, me diga. Pelos vlogs que assisti, parece que elas têm tudo programado no que dizer e em onde se posicionar em frente à câmera. Onde você é bem espontânea e pé no chão. Por isso que te amo de montão. Beijo no seu coração. Beijo de novo. Não, gente. Eu já sou a minha própria diretora desde o início do canal, né? Tem muitos vídeos que vocês pedem para eu gravar e que eu gostaria de gravar e eu não consigo porque eu não tenho alguém para segurar a câmera para mim, tá? E não. O que eu percebi aqui foi exatamente o contrário, né? Do que você imagina a respeito delas. Eu já cheguei a imaginar isso também. Não. Elas não têm nada programado. Não têm nada fala programada. É tudo espontâneo também. Talvez a diferença delas, para mim, seja que elas são pessoas mais tranquilas e eu sou mais hiperativa, tá? Mas não. Elas também são bem espontâneas. Não têm nada combinado. Tá bom, meu amor? Um beijo. A Silvia Gomes. Oi, Cacau. Você é super hospitaleira. Qualidade admirável e digna de elogios. Parabéns. Minha pergunta, com a visita da família Santina, como a Bela comportou? Ficou manhosinha, exigindo mais atenção ou se adaptou? Beijo. Gosto muito de você e da Belinha. Beijo, meu amor. A Bela adora visita. Gente, todo mundo aqui em casa adora visita. De mim, a Bela. Todos gostamos de visita. Ela ficou bravinha, né? Porque ela sente ciúme. Porque saía todo mundo e ela ficava em casa sozinha. A Bela não gosta de frio, então eu não carrego para esses programas no inverno. Então, de vez em quando, quando a gente chegava, a gente encontrava umas surpresinhas, assim, se é que você me entende, no meio do corredor. Porque a racinha é vingativa, né? Mas a Bela ficou particularmente muito apegada à Nina e à Fabi. Não sei se por que sentiu, né? O cheiro, que elas também têm cachorrinho. Eu não sei se pelo carinho, porque as meninas são muito carinhosas. Mas ela ficou muito apegada às duas, tá? Um beijo. Karine Dias. Cacauzinha, sua gatona. Quais as dicas de beleza você trocou com a Marisa? Nós não tivemos muito tempo para trocar dicas de beleza, tá, gente? Gente, quatro dias é muito curto, né? E eu queria, eu tentei mostrar o máximo que eu pude da Suíça para elas. Então, a gente acordava muito cedo, saía cedo, voltava tardinha para casa. A gente não teve muito tempo de falar sobre beleza. Mas falamos muito sobre plástica, por exemplo. Eu quero fazer um lifting facial, a Marisa também quer. E a gente só está aí pesquisando para encontrar um cirurgião especialista, né, em face. Porque cada cirurgião tem uma especialidade diferente. E vamos ver aí se a gente encontra. E se der, a gente vai fazer até juntas, tá bom? Um beijo, linda. Teca de casa. Passando apenas para deixar um beijo de admiração por você. E desejar um feliz final de semana. Obrigada, amor. Para você também. Simone Mello. Oi, Cacau. Estou curiosa para saber quando você vem ao Brasil. Beijocas. Beijo, Simone. Eu ainda não sei quando eu vou ao Brasil, gente. Se eu pudesse, eu já teria até ido. Mas eu pretendo ir neste ano agora, em 2016, no Brasil. Mas eu não tenho como planejar nada. Quando a gente tem filho pequeno aqui na Suíça, é complicado de viajar, de fazer uma viagem mais longa. E o que eu quero fazer no Brasil, não dá para fazer em uma, duas ou três semaninhas. Eu teria que ficar pelo menos quatro semanas lá. E é isso que está pegando, tá bom? Beijo. Tânia Pinela. Oi, Cacau. O que mais surpreendeu você na família Santina? O que sentiu quando abraçou Marisa pela primeira vez? Beijo grande. Adoro você. Um beijo, querida. O que mais me surpreendeu, talvez surpresa não seja a palavra certa, mas o que mais me admirou na família Santina é a união deles. Eles são muito unidos. Aquela foto que vocês viram aí no Facebook, da família toda de pijama, em cima da cama lá, no quarto da Luana, onde o casal foi hospedado. Aquilo ali não é foto combinada, não, tá? Aquilo ali eu vim da cozinha para falar alguma coisa com a Marisa e me deparei com aquela cena que eu achei linda. Na hora eu peguei o telefone e fotografei, porque eu achei muito fofo. Parecia assim, o pai, a mãe e dois filhinhos pequenininhos, tá? A união deles, assim, eu admirei muito. Acho muito, muito, muito bacana. O casal trata as meninas como se elas ainda fossem pequenininhas, porém, na medida certa. Na hora que tem que puxar, eles puxam e é isso que eu preciso aprender e eu tentei aprender um pouquinho com a Marisa e com o Luísa aqui, tá? Um beijo. Maria Luísa. Cacau, você melhorou a dor no pé? Foi ao médico? O que ele disse? Tá melhorzinho, sim. Tá melhorando a cada dia. Fui ao médico, sim. Meu pé está destroncado, tá? Não chegou a quebrar, mas deu uma fissura. Mas já tá melhor, sim. Eu tô usando os remedinhos. Um beijo, minha querida. A Maria Selma Andrade Almeida. Cacau, sua linda. A Fabi Santina não chamou você pra brincar de Ana Maria? Te adoro e manda beijo pra mim. Beijo, meu amor. Claro que a Fabi me chamou pra fazer Ana Maria. Nós fizemos, sim. Já já tá no ar. Uma receitinha que quem acompanha o meu canal já conhece, porém, usando uma outra carne, tá bom? A Fabi Santina, gente, é um amor. Ela foi a que mais me surpreendeu nesse encontro aqui, nesse toque físico que a gente teve, tá? A Fabi Santina é um amor de pessoa. Beijo, meu amor. A Rafaela Chogui Borek. Desculpa, amor. Não sei pronunciar seu nome. Oi, Cacau. Não tenho perguntas. Todos já fizeram o que eu gostaria de saber. Mas quero que você saiba que faz mais ou menos um ano que te assisto. E foi através de você que conheci a Marisa Santina. Por coincidência, eu moro em uma cidade vizinha dela. Beijos e amo você. Beijo, meu amor. Eu também amo vocês. Que bom que você mora pertinho da Marisa. Você tá bem de vizinha aí, porque o pessoal é muito gente boa, tá? Um beijo. Obrigada pelo carinho. A Maria Selma Andrade Almeida. Cacau, sua linda. Adoro você. A Fabi Santina. Não chamou você... Não, gente. Eu não acabei de ler isso aqui. Acabei de ler. Ela fez duas vezes. Beijo. Ana Cristina Xavier. Tá vendo o que dá no editar vídeo? Eu teria que cortar isso. Mas tudo bem. Vamos embora. Ana Cristina Xavier da Silva. Você vai pro Brasil passar alguns dias com a família Santina? Com a graça de Deus, vou sim. Já é um convite que a Marisa tem... Tá me fazendo já há mais de ano, né? Desde que a nossa amizade começou e eu tô enrolando. Não é por falta de vontade. É por falta de jeito mesmo. A Marisa já tá com os filhos todos criados. Eu não. Eu ainda tenho filho pequeno. E é isso. Complica um pouquinho a nossa liberdade de ir e vir. Mas eu vou sim com a graça de Deus, tá bom? Um beijo. Ana Cristina. A Sandra Nels. Espera aí. A Sandra Nels. Cacau. Você pretende visitar... Gente. É a mesma pergunta. A Sandra Nels tá perguntando se eu pretendo visitar a família Santina. Gosto muito de você e amo seus vídeos. Manda um beijo pra mim. Um beijo, Sandra. Acabei de responder. Vou sim. Annelise Miranda. Acho que cheguei tarde. De não. Vou tentar responder todo mundo. Por isso que tá correndo, tá, gente? Tem que ser rápido. Annelise Miranda. Acho que cheguei tarde. Gente, pulou aqui. Mas se der tempo, Cacau gostaria de saber o que seu marido achou da convivência com essa alegre e linda família brasileira. Um beijo, meu amor. Na convivência entre aspas, né, gente? Porque dos quatro dias que eles ficaram, meu marido só estava aqui dois dias e meu marido adorou a família. O meu marido, apesar de ser muito tímido e sério, ele é muito hospitaleiro. E ele adorou a família Santina e ele já falou que quando eu for ao Brasil, ele quer vir junto porque ele quer revê-los, tá? Eu não sei se vai dar, mas isso pra mim já é um motivo de alegria porque já pensou? Você trazer uma pessoa pra sua casa e seu marido não gostar dela é constrangedor, né? Mas o meu marido, ele tem uma qualidade que eu admiro muito nele. Quando ele me vê feliz, se eu estiver feliz, ele fica feliz também. Meu marido é um homem de poucos amigos. Então, os amigos que ele tem são os que ele conheceu através de mim. E é muito bacana isso, tá? Um beijo. A Gorete Fernandes de Matos. Querida Cacau, adoro seus vídeos. O que você mais admirou na família Santina? O que eu mais admirei, eu acabei de falar lá atrás, né? A união deles, a... Como que eu vou dizer? Gente, eles são unidos, eles fazem tudo juntos, eles comem juntos, eles brincam juntos, eles riem juntos, eles soram juntos. O Luiz, que é o papo, o marido da Marisa, ele ficou doente, né? Ele teve febre forte, todo mundo preocupado, parecia que ele era um menininho, assim, de 7 anos. Eu achei isso muito, muito, muito bonito. Mas nada que tenha me surpreendido, porque pelos vídeos a gente já vê que é uma família muito unida e não é à toa que eles vieram aqui me visitar, tá? É porque rolou aí uma química entre nós, tá? Um beijo. A Nidia Barros, uma querida, beijo Nidia. Cacau, minha musa, achei tuas visitas maravilhosas. O que me pareceu é que são pessoas super humildes e que se adaptam bem em qualquer lugar. Espero que sua próxima visita seja minha outra beleza, Joana Maria. Beijo, meu amor. Um beijo, meu amor. Sim, são pessoas super simples, são pessoas humildes, são pessoas completamente do bem e são o tipo de pessoas que eu aprendi a selecionar na minha vida, não só pessoal, como virtual também. E pessoas como a Marisa Santina e a família dela vão ser sempre bem-vindas na minha casa, tá bom, gente? Um beijo. Nidia, você conseguiu, como é que fala, definir bem a família Santina. Tudo é isso que você falou e um pouco mais. Rejane Corrêa da Silva. Só para dizer que vocês duas são divas, lindas, gatas, passam para a gente um astral super lindo. Mandem beijo para mim desde Buenos Aires. Adoro vocês, continuem assim, hermosas. Beijo, minha querida. Eles não estão mais aqui, tá? Sou só eu que vim contar como que foi a experiência. Já que são pessoas de canais bem grandes, bem populares no YouTube e a gente ouve falar todos os dias que canais grandes não apoiam canal pequeno e eu acho que essa visita na minha casa é uma demonstração de que isso não é verdade, que simplesmente é uma questão de afinidade, tá bom? E de a pessoa se sentir igual e nem mais e nem menos, tá bom? Beijo. A Camila Morichita. Cacau, querida, você vai vir no Brasil na casa da família Santina? Como foi esses dias com eles? Só para dizer que te adoro. Beijo. Também adoro vocês. Os dias com Marisa Santina foi cansativo, mas foi maravilhoso. Porque quando você é anfitriã, eles estavam na minha casa, você tem mais coisa para fazer do que as visitas, né? Então eu tinha que preparar tudo para que eles tivessem uma hospedagem bacana, tranquila, relaxada, sem grandes responsabilidades, mas ao mesmo tempo eu tinha que estar pronta quase que no mesmo tempo que eles para sair, para ir me divertir e curtir junto com eles. Então foi cansativo, sim, eu não nego, mas foi maravilhoso. Eu adorei, adorei, adorei e não vejo a hora de reencontrar essa família. Beijo, minha querida. André Rodrigues. Como foi as meninas junto com a Luana? Aí, a Luana se enturmou com elas? Beijo, Cacau. Mande beijo para mim. A Luana não teve nem tempo de se enturmar com elas, né, gente? Porque elas chegaram na sexta, a Luana foi sair com as amigas dela, porque a minha vida, a rotina da minha família não parou por conta das nossas visitas, tá? E a Luana, ela conhece as meninas, mas ela não é aquela menina fã de YouTube, tá? Então ela não é fã das meninas como o Pedro é. Então ela continuou a rotina dela normal no final de semana, tratou todo mundo muito bem, como sempre, graças a Deus nós não tratamos ninguém com indiferença. E nos dias de semana ela saía para trabalhar e voltava à noite, dava boa noite, fazia o que ela tinha que fazer e ia dormir cedo, porque ela precisava levantar cedo no dia seguinte, tá? Então a rotina da minha família não mudou, continuou a mesma. Só a minha rotina que mudou um pouquinho no sentido de ter que ir acordar, é, dormir mais tarde, e acordar no mesmo horário, e isso foi que me cansou um pouquinho, tá bom? Um beijo! Isabel Cristina Góes Moreira. Oi, Cacau, adoro todas. Foi bem legal o vídeo, se arrume comigo. Minha pergunta é se aprender um pouco mais de make com elas. Fiquei assim, ó, de queixo caído, de ver as maquiagens pessoalmente. É diferente do vídeo. Gente, é muito lindo. Hoje eu achava que eu tinha aprendido um monte de coisa a respeito de maquiagem. Hoje eu já tenho lá minhas dúvidas. Por que é tudo muito perfeito? A Nina e a Fabi. A Fabi eu nem sei, eu até perguntei, por que você não faz vídeo de tutorial de maquiagem? Porque vocês têm que ver as maquiagens da Fabi. Perfeita, perfeita. E os batons da Fabi? Os batons que estão pra lançar um marronzão que ela aparece no vídeo, gente. É luxo, poder, sedução e gritarina pra sim. Eu preciso, eu quero ter aquele batom. Então eu não tive tempo de aprender, porque juntas nós só nos maquiamos uma vez naquele vídeo, né? Que foi pro ar no canal da Nina. Do contrário, elas se maquiavam pra lá, eu pra cá, a Marisa pra lá, cada uma no espelho. Mas eu não consegui aprender, mas eu vi que eu ainda tenho muito a aprender, tá? Um beijo, minha querida. Érica Irie Iqueda. Só vim mandar um beijo. Te adoro de montão, flor. Beijo, querida. A Bete Böller. Boa noite, lindona. Agora sim, me diz se você tem uma música que quando ouvir vai lembrar dessa família. E se tem alguma que se você ouvisse lembraria da Marisa. Beijo e manda um cheiro pra mim. Não, não tem nenhuma música que marcou este momento, tá, gente? Eu tava tão empolgada, eu tava tão feliz de ter minha amiga aqui do meu lado que eu não conseguia nem prestar atenção nas músicas que estavam rolando no carro. Mas com certeza, quando eu ouvi aquele CD que estava no carro esses quatro dias, eu vou lembrar dela sim. É um CD dos anos 80 de uma coletânea que eu tenho, tá? Beijo. A Bárbara Monalisa. Sempre que eu vou fazer minha pergunta, já tem um monte. Vou deixar meu beijo pra você e pedir um também. Beijo, meu amor. Amei ver você feliz com a visita da família Santina. Então, você... Então, eu vou perguntar. Quem sabe você responde. Você vem visitá-los mesmo? E se sim, tem previsão de quando? Vou visitá-los sim. A Marisa já vem me cobrando essa visita, ó. Há muito tempo. Ela sempre perguntava no WhatsApp. Quando você vem? Quando você vem? Eu já tava até com vergonha. Então, eu vou visitá-los sim. Mas previsão pra quando é complicado. Eu pretendo que seja esse ano ainda, mas eu ainda não posso garantir nada, tá? Um beijo, minha linda. Eu acho que o que eu mais aprendi com a Marisa foi ter paciência com os meus filhos. Ela tem bastante paciência, sim. Ela puxa, como eu já falei na hora certa, mas ela também é muito carinhosa. Eu sou mais... Não é que eu sou mais fria. Eu sou mais... Eu acho que eu sou mais desencanada. Talvez pelo problema, que eu já até contei em vídeo aqui pra vocês, de eu ter esse fantasminha de que eu posso ir a qualquer momento, eu tento criar as minhas filhas de uma maneira mais independente. E eu meio que senti que talvez eu possa, independente de qualquer coisa, ser um pouco mais mimosa, assim, sabe? Um pouco mais apegada às minhas filhas. Não que eu não seja, mas consciente ou inconscientemente, talvez depois do que o médico me falou, eu tenha mantido uma certa distância por medo de que elas sofram. Mas eu acho que eu cheguei à conclusão de que eu quero mudar isso. Um beijo. Achei muito lindo a relação delas. Marilisa Laurino. Cacau, a Marisa é mais falante que as filhas. Achei que ela tem a emoção na flor da pele. Vi no vídeo quando ela te viu no aeroporto. Muito legal. Beijo, querida. Beijo, minha querida. Se você for olhar, parar para prestar atenção no temperamento da Nina e da Fabi e da Marisa, você fala que nem é família, porque é completamente diferente. O que a Marisa tem de alto astral, de risonha, de falante, de pra frente, as meninas têm de tranquilas, sérias, centradas ali. Não que a Marisa não seja, mas a Marisa é muito mais alto astral. E eu acredito que venha do pai, porque analisando pai, mãe e filhos, eu vi que o temperamento, a personalidade das meninas, principalmente da Fabi, é do pai, do Luiz, que é bem tranquilo também, tá bom? Beijo. Clarice Melo. Cacau, o que você e a Marisa têm em comum? Muitas coisas. Um beijo, minha lindona, amo você e sua família, espero um dia poder conhecer vocês. Beijo, também espero. Eu e a Marisa temos muito em comum. Astral, as besteiras que a gente fala que são palavrões, mas palavrões assim, que não são vulgares. Os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos pensamentos em relação ao financeiro. A gente conversou lá no vídeo, respondendo vocês, vocês puderam ver que a gente pensa mais ou menos igual. Eu não quero construir mais nada, eu não quero guardar mais dinheiro, eu não quero... Eu acho que eu já construí tudo que eu tinha para construir e agora eu quero viver. Ela pensa exatamente como eu. E a gente tem muito em comum. Nem vou falar cada coisa aqui, porque é muita coisa e o vídeo ficaria demais, né? Passou de uma hora, nem entra mais, o telefone nem grava mais. Mas nós temos muito, muito, muito em comum sim, tá bom? Um beijo. Mônica Alves mais. Cacau, primeiro quero dizer que amo seus vídeos e a pergunta é, como foi a experiência de conviver estes dias com a família Santina? Experiência de conviver é complicado responder, né gente? Porque quatro dias, né? Você não consegue conviver quatro dias e já aprender, já ter muitas experiências com as pessoas. Mas eu sei te dizer que foi muito bacana. São pessoas respeitosas, são pessoas educadas, simples, humildes. Elas poderiam ter vindo para a casa de brasileiros que tem na Suíça, que moram em mansões, que tem luxo. E elas vieram para mim. Por quê? Porque elas não vieram para a Suíça e se hospedaram na minha casa. Elas vieram para a minha casa conhecer a Suíça. Elas mataram dois coelhos com caixadatas só. A princípio quem viria era só a Marisa e o filho. De repente a Marisa falou, Cacau, tem lugar para todo mundo? Porque vai a família toda. Eu falei, tem. Eu fiquei super feliz quando eu vi que a Nina e a Fabi também quiseram vir, porque a Nina já era inscrita no meu canal há muito tempo. Mas a Fabi, eu nem sabia, nem imaginava que a Fabi me conhecia e ela já me conhecia. Então, é complicado falar assim de como foi a experiência. Em quatro dias é complicado, mas os quatro dias que nós passamos juntos foi muito bacana. Foram quatro dias de muito respeito, de muita cumplicidade, de muita conversa. A gente aproveitou o máximo que a gente pôde para se conhecer mais. E foi muito, muito, muito bacana. Quando elas viraram as costas no aeroporto, eu já comecei a sentir falta, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de estar perto das pessoas queridas. Um beijo, minha querida. Deixa eu dar um pause que eu perdi. A Renata Fontana... Oi, Cacau. Será que dessa vez você lê minha pergunta? Cacá, 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 cacá. Como foi para o seu marido se encontrar com eles? E também se você tem intenção de vir ao Brasil na casa dos Santinas, das Santinas. Beijo grande, fica com Deus. Bom final de semana. Beijo, minha querida. Hoje foi. Para o meu marido foi ótimo. Meu marido ficou super feliz. Meu marido alugou carro para garantir que todo mundo ia poder passear com mais conforto. Ele ficou triste porque ele teve que viajar na segunda, a trabalho. Meu marido normalmente gosta muito de receber as pessoas. Sempre que eu vou receber alguém aqui, ele gosta de estar presente, porque ele gosta de ser um anfitrião, né? Ele gosta de levar as pessoas. Ele é que conhece principalmente os programas de inverno. Mas foi, ele gostou muito, viu, Renata? E sim, eu vou para o Brasil assim que eu puder. Beijo, minha querida. A Luciane do Pele, minha amiga querida, que eu amo. Amiga, tá, gente? Amiga. Quando eu falo amiga aqui, é porque é amiga mesmo. Mesmo que virtual, é alguém que eu tenho contato em privado, que a gente conversa muito. A Luciane do Pele é minha amiga, tá? Minha perguntinha é, vai querer bis repetir o encontro? Beijo, acho que essa foi minha primeira pergunta para você. Sim, Lu, foi a primeira vez que você fez pergunta aqui. Um beijo, minha querida. É, com certeza, eu quero mais bis, 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 bis. Já ficou combinado que a Marisa volta no verão. Vamos ver se vai dar certo. E mesmo que a Marisa não volte tão cedo à Suíça, eu vou o mais rápido possível ao Brasil, porque eu acho que é assim, né? Ela veio e agora eu vou. É igual ela falou, Cacau, eu já vim, agora é sua vez de ir, porque ela já está me cobrando isso há muito tempo, você sabe, né, Lu? A gente conversa muito sobre isso. E sim, com certeza, eu quero muito mais que bis. Vamos lá para a próxima pergunta, que é da Jessica Ant. Beijo, Jessica. Eu tenho uma pergunta. Você sentiu diferença da Marisa e das meninas com relação a como elas estão nos vídeos? A Marisa mesmo comentou que você é mais extrovertida pessoalmente. Tenho que concordar, hahaha, que eu já conheci a Jessica pessoalmente. E quanto a elas, amei você e as três gravando juntas. Beijo, Cacauzinha linda, amo você. Eu não consegui notar diferença nenhuma, gente. A Fabi é aquilo ali que vocês veem. Ela é mais séria, ela é mais calminha, ela é mais meiguinha. Ela é muito adulta, assim, ela é bem adulta para a idade dela, porque eu acho ela muito novinha. Quisera eu que a minha filha mais velha fosse, assim, adulta, como eu senti da Fabi Santina. Fabi é aquilo ali que vocês veem no vídeo e muito mais, assim, meiga, carinhosa, atenciosa. Ela foi a que mais interagiu comigo, assim, né, de ficar... A gente ficava para trás, assim, nos passeios. Ela conversava comigo, me falando, me perguntando coisas, me contando coisas. E eu adorei, 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 porque eu já conhecia a Fabi há muito tempo. Claro que é filha da minha amiga, mas eu não seguia o canal da Fabi como eu sigo já há muito tempo o canal da Nina. Então, eu não vi diferença. A Marisa ainda é mais para frente pessoalmente, mas as três são aquilo ali que vocês veem no vídeo. A Nina é super meiga, é calminha, é tranquilinha, é sériazinha quando tem que ser, é meiguinha quando tem que ser. Enfim, eu diria que a família toda é do jeito que vocês veem no vídeo, porém, na vida real são mais soltas. E eu acho, gente, que todo mundo é assim. Mas no final, a essência, sabe? O miolinho ali da fruta boa que é a família Santina é verdadeiro, é saudável e é do jeitinho que a gente vê para melhor. Quem foi no encontrinho viu como que elas são pessoalmente e é aquilo ali que vocês que estavam no encontrinho viram, tá bom? Beijo, Jéssica. A Célia Alves. Oi, Cacau. Seu marido entende bem o português? Como foi papiar com o marido da Marisa? Meu marido entende razoavelmente bem o português. Eu acho que eles não papiaram muito, né? Porque eles estavam no carro dos meninos e eu no carro das meninas. Mas o meu marido não é de falar muito e o marido da Marisa também não é de falar muito. mas eles se entenderam e falaram o que quiseram falar, conversaram sobre o que quiseram conversar. O Luiz sempre muito simpático e atencioso. Meu marido também sempre muito simpático e atencioso. Cada um dentro da sua personalidade de homens sérios e tímidos que são e pouco faladores. Talvez nem sejam eles que falem pouco, né? Eu e a Marisa que falamos demais. Um beijo, amor. Ah, Itaíce de Carvalho Ibraim. Eu passei anos falando seu nome errado, né, amor? Um beijo, meu amor. A sua expectativa em relação à personalidade, temperamento, superou aquilo que você esperava? E o espírito de colaboração? Exemplo, alguém te ajudou com as tarefas domésticas? Beijo, minha amada. Se superou aquilo que eu esperava? Superou, sim. Eu já sabia que era todo mundo bacana, senão eu jamais teria convidado para virem na minha casa. Mas são, sim, pessoas muito, imensamente mais simples, humildes, simpáticas, carinhosas do que eu já imaginava que fossem. E, sim, me ajudaram nas tarefas. Quando a gente terminava de comer, todo mundo levava seu pratinho para a pia. Teve uma vez que eu cheguei a pegar as meninas, as três, na cozinha, arrumando cozinha. Eu briguei com elas, coloquei todo mundo para correr, porque visita na minha casa não faz nada. E, sim, superaram as minhas expectativas. São pessoas, assim, muito, 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 muito bacanas, gente. É até complicado para eu falar, porque eu estou tão apaixonada ainda mais por essa família, que pode até ficar over, tá bom? Eu estou simplesmente in love com a família Santino. Eu era in love com a minha amiga, Marisa Santino. Mas eu não conhecia, eu nunca imaginei que eu fosse conhecer a família inteira aqui, ter a família inteira aqui na minha casa e poder ver e confirmar como que essa família é bacana e ver também como que essa família, às vezes, é apontada com palavras levianas. E eu tenho certeza que essas pessoas que apontam essa família, se um dia conhecer pessoalmente, vai, dependendo do caráter, se sentir bastante incomodada, porque é muita injustiça que eu já vi por aí, principalmente com a Fabi. Beijo, meu amor. A Miracia Oc, Cacau, não tenho perguntas, só quero dizer que adoro seus vídeos e você é muito querida. Beijo, você também é uma querida. Suzana Bonelli, não tenho perguntas, mas quero deixar para você milhões de beijos. Beijo, Silvana. É Suzana. Cláudia Oliveira, não vi sua filha com as meninas Santina na foto que vocês tiram. Sua filha estava trabalhando, manda um beijo para mim, te adoro. Beijo, sim, gente, a minha filha estava o tempo todo vivendo a vida dela, a vida dela seguiu, tá? Ela nem sabe desse mundo de YouTube, ela conhece as meninas porque me vê assistindo, mas ela não é, desculpem, ela não é fã de YouTube, tá? Um beijo. Lia Nunes, Cacau, você ficou nervosa em receber a família Santina? Beijo, meu amor. Beijo, meu amor. Nem um pouquinho nervosa, eu já sabia que se tratavam de pessoas simples e humildes como eu, tá? Exatamente por isso que as recebi em casa. Beijo, minha querida. A Ivete Ferreira Nicolau. Ei, querida Cacau, ocorreu um acontecimento imprevisto, desagradável nesse período em que você recebeu a família Santina? Beijo, te curto muito. Beijo. Sim, ocorreu, né? Eu falei para vocês que eu machuquei o meu pé e isso meio que atrapalhou, assim, porque por mais que eu tentei seguir a vida, eu estava sentindo bastante dor e elas ficavam preocupadas. Seu semeador estava assim, estava assado. O marido da Marisa ficou doente, ficou de cama, né? E depois, no último dia, foi a Marisa que amanheceu doente. Aí o Pedro amanheceu doente. Enfim, foram várias coisinhas desagradáveis, mas que não tiraram de nós a nossa vontade de divertir, sair, curtir, conhecer, ver lugar lindo, ver outra cultura, tá bom? Então, um beijo, linda. A Onilce Rolim, Cacau, como foi a despedida da família? E a Luana, conseguiu se integrar com as meninas? Já respondi da Luana, né? Que a Luana não teve nem tempo para se integrar. E como foi a despedida? Foi uma despedida, assim, meio que estranha, porque eu corri, a gente estava meio que atrasado já. Teve um trânsito muito intenso, o trânsito estava parado. Meu marido já avisou uma noite antes, que seria assim. E como eu deixei o Pedro com febre em casa, na cama... Tô aqui, gente, tô cheio de calo na mão, desculpa aí. Eu tive que só chegar no aeroporto, até porque a gente já estava atrasado, né? Praticamente, cheguei no aeroporto, eu ajudei a tirar as malas do carro, abracei, beijei todo mundo, dei tchau e voltei correndo para casa. E já no carro, eu já voltei com aquele sentimento, assim, de culpa por não ter podido me despedir. Mas nem eles tinham mais tempo e nem eu podia ficar muito tempo longe da minha casa, porque meu filho estava em casa sozinho, dormindo com febre, tá? Então, mas ficou sim uma saudade muito grande e um gostinho de quero mais. Um beijo. Clara Luísa Gava. Oi, Cacau. Como foi o entrosamento do papi, seu marido e seu marido, já que existe a barreira do idioma? Foi normal, porque meu marido, ele entende o português, né? E não podia ter sido diferente, já que ele e o papi não falam muito, né? O Luís, os dois falam pouco, então, os dois dias que os dois tiveram contato, a gente saiu e tal, eles conversaram o mínimo do mínimo para duas pessoas tímidas que são, tá? Um beijo. A Fabiane Abreu. Cacau, tudo bem? Tudo bem, querida. A Marisa tem site de venda das roupas que ela te deu? São cada uma mais linda que a outra. Que Deus abençoe sempre. Grande beijo. Beijo. Tem sim, viu, gente? Eu deixei o link do site lá da Nina Secret Store debaixo do vídeo, onde eu mostrei os looks, tá? Beijo, querida. Oi, Cacau. A Eliane Gerti. Oi, Cacau, linda. A família comeu algum prato típico, como raclete ou fondue, ou o que elas mais gostaram da Suíça. O que elas mais gostaram da Suíça, eu acho que foram as paisagens, tá, gente? É muito linda a Suíça. Vamos e convenhamos. E comeram, sim, prato típico suíça, elas comeram arroz casimir, que foi o que eu gravei com a Fabi, para o canal dela, e o raclete, que foi na última noite delas aqui, que eu fiz um raclete meio que meia boca, mas fiz, tá bom? Um beijo, querida. Tô correndo, gente, porque eu não quero deixar ninguém na mão. Juliana Rocinho. Olá, Cacau. Não perca um vídeo seu. Adoro, mas nunca deixei recado para você. Lá vai a perguntinha. O que fazer para lidar com as críticas, dizendo que sua hospedagem para a família Santina foi por interesse em inscritos no canal? Sabemos que a Fabi já passou por uma situação desagradável desse sentido e gostaria de saber a sua opinião em relação a isso. Sei que a sua amizade pela família Santina é verdadeira, mas nem todos entendem isso. Manda um beijinho para mim. Um beijo, minha querida. Esse tipo de crítica, gente, eu entro aqui e saio aqui, porque é crítica de gente recalcada, né? Quem me conhece, quem conhece o meu canal e tem o mínimo de dignidade e personalidade, sabe que eu não sou uma pessoa desesperada para crescer canal. Tanto que nem joinha peço, nem compartilhamento, nem inscrição, não divulgo meu canal em lugar nenhum. Até os canais que eu acompanho, que são canais relativamente grandes. Se hoje sabem que eu gravo, que eu também tenho um canal, souberam de outra maneira, não por minha boca. Eu nunca falei, olha, vai lá visitar meu canal. Eu não me importo com esse tipo de crítica, porque eu, a família Santina e Deus acima de tudo sabe que não é assim. E a pessoa que gosta de mim, ela jamais vai questionar isso. Já as que não gostam, eu posso fazer o que eu quiser, que elas vão fingir que não entendem e que é sim interesse. E para quem sabe ler um pingue a letra, né? Todo o meu comportamento na internet, para qualquer pessoa com o mínimo de inteligência, sabe que sim, eu fico muito feliz de ver meu canal crescer. E ele tem crescido com muita dignidade, mas não é a grande prioridade da minha vida ter um canal de um milhão de inscritos. Pelo contrário, me dá até dor de barriga quando eu vejo crescendo demais, porque eu tenho medo de não conseguir segurar o rojão. Porque as pessoas exigem muito e eu não tenho muito para dar e não aceito ser exigida nem pelo meu marido, nem por ninguém da minha família, que dirá por pessoas que eu não conheço e que eu não convido, não exijo nada, não exijo joinha nem nada. Não aceito, nunca aceitei e nunca vou aceitar nenhum tipo de exigência, pelo menos não as mal educadas. Tanto é que quem já foi sabe aí que quando acontece esse tipo de coisa eu nem respondo, eu só bloqueio a pessoa porque é o tipo de gente que eu não faço questão no meu canal, tá? Então eu acho que uma pessoa desesperada para fazer o canal crescer, ela aceita cão e gato no canal dela. O importante é que o canal tenha número de inscritos. A gente vê isso aí pelos comentários de canais que dá sim para controlar, para dar uma limpada nos comentários. E a pessoa não faz questão, ela deixa ali porque aquilo ali infelizmente também ajuda o canal a crescer. E no meu não, no meu eu não deixo esse tipo de coisa, eu apago, eu excluo e bloqueio, tá bom? Então enfim, para finalizar a sua pergunta, eu estou, como diria Gemima, cagando e andando para gente do mal que quando não tenho o que falar, inventa, tá bom? Eu tenho a minha responsabilidade com Deus, com a minha consciência e com as pessoas que eu amo e admiro e que quero sim. E se eu fosse rica, eu traria todos para estar aqui comigo, já que eu tenho dificuldade para ir para o Brasil. Eu, se eu fosse rica, eu traria, eu pagaria a passagem deles de todos para virem ficar aqui comigo. O que não foi o caso da Marisa Santina, tá? Família Santina, tá gente? Teve gente que falou assim, nossa, que legal você trazer a família Santina. Eu não trouxe a família Santina, a família Santina veio me visitar, a minha amiga veio me visitar e trouxe a família dela. E eu nunca, jamais, vou permitir que alguém que eu goste venha para a Suíça e fique hospedado em hotel. Sendo que eu tenho uma casa simples, humilde, mas com muito espaço sim para hospedar as pessoas que eu gosto aí do YouTube ou não, tá bom? Um beijo, meu amor. Crítica, gente, ó, destrutiva, a gente deixa entrar aqui e deixa sair aqui, tá? Passa direto. A Cláudia Dantas, não tenho perguntas, com certeza você deve ter feito uma bela, adorável recepção para elas, que são muito fofas. Beijo para você e um excelente domingo. Beijo, eu dei o que eu pude dar, eu ofereci o que eu tinha para oferecer. Elas ficaram, gente, numa bagunça generalizada, porque eu não tinha tempo nem de arrumar a casa. O máximo que eu fazia era recolher o lixinho do banheiro e manter a cozinha relativamente arrumada para servir o café da manhã e a janta, que é o que teve. Almoço a gente comia na rua, tá? Mas sim, eu dei o melhor de mim, sem inventar e sem mostrar para elas uma vida que não fosse a minha vida real, tá bom? Um beijo, querida. Maria Fernanda Carvalho. Olá, Cacau. O que é que a família gostou mais aí da Suíça? Eu acho que foram as paisagens, tá? É complicado de responder por elas, mas eu acho que foram as paisagens. A Sandra Maria. Continua a ver seu canal desde o início e só posso felicitá-la por alcançar sucesso. Beijo mil. Obrigada, meu amor, mas eu não considero que meu canal seja um sucesso. Na minha opinião, sucesso, canal de sucesso, pelo menos em número de inscritos, é aquele que já passou o meio milhão. Mas pelo ponto de vista que eu vejo, que eu acredito que seja o seu também, sim, o meu canal é um sucesso, porque ele vem crescendo com muita dignidade, tá bom? Sem apelar, sem precisar passar por cima de ninguém, atropelar ninguém, sem precisar ficar aí pelos bastidores fazendo maldade, semeando a discórdia, semeando o mal. Então, olhando por esse ponto de vista, sim, o meu canal é um sucesso, porque ele vem crescendo com muita, 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 muita dignidade. E é isso que me interessa, porque crescer por crescer, passando por cima de tudo e de todos, feito um trator, mentindo, enganando, dissimulando, eu prefiro desistir do canal, porque essa não sou eu. Um beijo, linda. Espera, espera que eu perdi. A assintota valente. Cacau, minha linda, qual foi a primeira coisa que a família Santina te falou assim que se encontraram? Um beijo enorme, te amo e admiro. Beijo, gente, eu tava tão em transe, assim, que eu não lembro direito o que falaram. Eu sei que a gente se abraçou, a Marisa me rodofiou, e lá no fundo, assim, eu ouvi a voz da Nina. Eu acho que foi a Nina que falou, você é muito mais alta do que parece nos vídeos, ou você é mais baixinha, eu não lembro. Mas eu sei que só depois eu fui perguntar pra ela e ela confirmou. Só que eu não lembro mais, gente, eu tava em transe, transe, transe total. Eu tava muito, 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 muito feliz de receber a minha amiga aqui, porque já era um encontro que tava sendo adiado há mais de um ano e eu sou muito ansiosa, tá bom? A Fernanda Pérez, minha linda, beijo, Fê. Minha linda, minha dúvida é, tu acha que quando recebemos alguém na nossa casa, temos que arcar com todas as despesas de alimentação ou acha justo dividir? Beijo, meu amor. Gente, olha, eu se for pra receber visitas na minha casa e a pessoa tiver que arcar, dividir despesas, eu me sinto completamente desconfortável. Eu prefiro não receber. Eu me sinto absolutamente constrangida quando alguém vem me visitar na minha casa e traz coisas, tá? Comida, bebida, pra mim é um constrangimento. Eu me sinto ofendida quando fazem isso, apesar de que aqui na Suíça isso é normal, mas é normal assim, você trazer uma garrafa de vinho, você trazer um proseco, mas não comida. E aqui, pelo menos na minha casa, jamais existiu, jamais vai existir esse negócio de minhas visitas dividirem despesas. É claro que quando a gente sai, vai pra um restaurante, meu marido oferece, né? Por exemplo, a gente saiu pra jantar, meu marido não queria deixar eles pagarem, nem lembro como é que foi, se no final meu marido insistiu, mas meu marido, pelo menos da primeira e da segunda vez, queria oferecer o restaurante, né? Pagar tudo sozinho. Eles não quiseram, não sei como é que ficou no final, mas enfim, a gente sair pra passear, jantar fora e cada um pagar a sua parte, tudo bem. Acho certo e justo, apesar de que meu marido às vezes não aceita. Mas aqui, dentro de casa, não, pelo amor de Deus, esse negócio até me deixa constrangida e eu me sinto ofendida se a pessoa chegar na minha casa trazendo mantimentos e tal, tá? Comigo não existe isso, não. Um beijo. Agora, como que é nas outras casas, nas outras famílias, isso eu não sei, tá, gente? Eu só sei falar por mim. A Lúcia Moraes, o que elas acharam do passeio? Amaram, elas amaram, amaram, amaram. A única coisa que foi ruim pra elas foi o frio que elas não suportaram. Beijo. A Julia Da, como foi o encontrinho em Glat? Foi muito legal. Observação, foi muito legal, amei. A Julia Da. Gente, o encontrinho lá no Glat Centro foi muito legal. A gente não imaginou que fosse aparecer tanta gente e ainda bem que foi avisado de última hora, porque eu acredito que teria ido muito mais gente e começou, teve uma hora que eu cheguei a acreditar que ia virar um tumulto. Vocês todos que estavam lá e que vieram falar comigo e que me abraçaram e que me pediram pra bater foto e que falaram que gostam muito de mim, eu fiquei tão feliz, tão feliz de encontrar vocês lá. Eu quero muito, 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 muito encontrar vocês de novo, tá bom? Qualquer hora, no verão, a gente vai marcar aí, dar um jeitinho de se ver. Como pra mim é complicado de me deslocar por causa de criança, de filho pequeno, eu vou tentar encontrar, fazer um encontrinho aqui, ó, na minha vizinhança aqui, que tem as cachoeiras, que aí pra quem quiser vir vai ser bacana, porque quem não conhece vai ficar conhecendo o local turístico bacana da Suíça. O encontrinho no glato foi maravilhoso, eu amei, amei, amei. Eu fiquei tão empolgada que eu nem lembrei de gravar e nem bati foto com ninguém, a pessoa é lerda, tá bom? Então vamos lá pra próxima, deixa eu ver onde que eu parei. Gente, o vídeo já tá com 48 minutos, tá? Então, ó, eu parei na Júlia da... Paloma Palmeira, Cacau, sem perguntas, apenas pra dizer que você é maravilhosa, não perco um vídeo e meu marido fica pé da vida, porque largo ele pra ver a tatatal, como diz ele com seu sotaque estrangeiro. O nome dele é Saulo, manda um beijo pra ele. Ô, Saulo, eu não sei de que país você é, né, que ela falou com seu sotaque estrangeiro, mas Saulo, não fica com ciúme não, tá bom? Então, eu tento ajudar as meninas aí, ó, eu acho que os conselhos que eu dou até ajudam a quem quer aprender a ter uma relação melhor, tá bom, Saulo? Não fica com ciúme não. Beijo pra você e pra Paloma. Maria Schmidt Nunes. Hello, Cacau, queria saber como foi para o Pedro receber as visitas que ele não conhecia pessoalmente. Assisti os vídeos no canal dele e percebi que ele gostou muito da Fabi e da Nina. Beijo pra youtuber mais linda e querida, te adoro. Maria Schmidt Nunes. Beijo, meu amor. Gente, o Pedro ficou, assim, em transe. Ele não conhecia a Fabi, ele só conhecia a Nina, mas ele ficou apaixonado pelas duas. Eu queria ter podido colocar uma câmera escondida no quarto do Pedro, pra vocês verem com seus próprios olhos o quanto essas duas meninas são queridas. Eu acho que de toda admiração que eu já tinha por elas, essa admiração, ela triplicou quando eu pude ver aqui o carinho delas com o meu filho, tá, gente? Porque uma coisa é você fingir que tá dando carinho pra uma criança na frente da mãe dela. Mas não, elas ficavam lá pro quarto com ele, gravando, falaram dele. O canal do Pedro é um canalzinho que nem monetizado é, tá? É só pra ele brincar. Fizeram um live com ele, chamaram o público dela, falaram no snap, tiveram uma paciência de Jó, porque o Pedro, ele é uma criança que às vezes ele é difícil, tá, porque ele tem uma personalidade muito forte. paciência, principalmente a Fabi, o tempo todo com muita, muita, muita paciência com ele. A Nina também, que a Nina já é mais tranquilinha, mas a Fabi, todo mundo acredita que ela seja um pouco mais brava e tal. As duas são muito parecidas, muito pacientes, muito carinhosas, muito meiguinhas as duas. A única diferença é que a Fabi é um pouco mais madura, acredito que seja essa palavra, a Fabi é mais madura. E tanto que, acho que até aparece num vlog onde eu falo, Pedro, a Nina só tem cara de adolescente, tá? Ela não é adolescente não, ela é adulta, larga do pé dela, porque ele não queria largar do pé das meninas, né? E eu ficava preocupada, porque eu não queria que meu filho se tornasse uma criança chata e inconveniente. Mas, enfim, ele amou, 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 amou conhecer também a Fabi, já que ele conhecia só a Nina, tá bom? Um beijo, minha querida. Dete Viti Araújo, ela mora aqui na Suíça. Beijo, Dete, senti sua falta lá no encontrinho. Houve alguma hora que você achou que estava vivendo um sonho? Porque quando conseguimos realizar um desejo que queria muito, chega uma hora que fazemos essa pergunta. Eu soube na quinta que elas vinham e foi uma grande surpresa. A partir dali, eu imaginava o primeiro encontro no aeroporto. Toda a alegria das duas partes, os passeios, as risadas. Sei que tudo de longe é feliz por vocês. Sei que tudo de longe... Segui tudo de longe é feliz por vocês. Foram cinco dias de muitas emoções e amor. E até hoje estou acompanhando elas em Berlim. As duas famílias merecem tudo de bom na vida. Te amo. Também te amo, meu amor. Sim, foi muito gostoso. Não teve, assim, nenhum momento que eu senti que eu estava num sonho, não. Porque o meu contato com a Marisa já é um contato quase que diário. A gente está sempre falando no WhatsApp. Então, eu já me sinto muito íntima, né? Mas foi um sonho, assim, quando eu vi a Nina aqui no meu quartinho se maquiando, eu junto comigo gravando, a Fabi ali se maquiando. Eu nunca tinha visto, nunca tinha prestado atenção que a Fabi se maquia tão bem. Eu até falei com ela por que ela não faz tutorial de maquiagem. Foi um sonho ver que elas estavam ali gravando comigo. Me convidaram para gravar com elas. Eu não esperava por isso. Eu não sonhei com isso. Eu sabia que eu ia gravar com a Marisa, porque é algo que a gente já conversa há mais de um ano. Nós vamos gravar, nós vamos fazer, nós vamos acontecer. A Marisa já falou várias vezes, inclusive no canal dela, para todo mundo ver. Me convidou para a casa dela várias vezes. Falou no canal várias vezes. Vem para a gente gravar. Mas eu nunca imaginei que eu fosse gravar com a Fabi e com a Nina. E isso me surpreendeu e só fez com que a minha admiração aumentasse ainda mais por elas. Porque a gente sabe, eu pelo menos já entendi uma coisa no YouTube, que as meninas de canais muito grande, elas têm que tomar cuidado assim, porque elas já têm uma imagem a zelar. Eu acho que todos nós, independente do tamanho do canal, precisamos zelar pela nossa imagem. Mas eu acredito que quanto maior o canal, maior é esta responsabilidade. E não é fácil fazer isso sem machucar e sem ofender outras pessoas. E é por essas e por outras que até hoje eu mesmo já me sinto respingada nesse sentido. Porque muita gente não entende que, independente da vida ser virtual ou real, a gente tem que selecionar quem a gente quer perto da gente. Porque, infelizmente, nem todo mundo fica feliz com a nossa alegria. E eu, particularmente, faço muita questão de selecionar as pessoas que eu quero próximas a mim, pessoalmente ou virtualmente, porque é uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida. Então, sim, teve esse momento que eu pensei que eu estava num sonho. Tanto que no vídeo que eu gravei com a Fabi, para o Brincando de Ana Maria, eu estava bem assim, porque parecia que eu estava sonhando, que eu estava ali gravando, brincando de Ana Maria com a Fabi Santina, tá bom? Beijo, minha querida. Deixa eu ver o tempo, gente. É, vou ter que parar por aqui, tá? A Eliane Machado. Ah, queria saber o que teu marido acha de tudo isso. Receber pessoas em casa você só conhecia pela internet e telefone? Ah, receber pessoas em casa você só conhecia pela internet e telefone? Quando você falou para ele que eles viriam, como foi? O que ele falou? Ele parece tranquilão. Sim, eu já conheço a Marisa pela internet, pelo WhatsApp, a gente se liga, a gente se fala, a gente manda mensagem uma para a outra e meu marido já conhece também, porque todo mundo que eu acompanho no YouTube, meu marido conhece, porque muitas vezes eu estou assistindo o pessoal na cama, eu mostro as pessoas que são realmente muito especiais para mim, as que eu já considero muito, como a Marisa, a Jana, a Bruna Tavares, a Cabacchini, o Lúcio Queiroli, a Vivian, a Evelyn, essas pessoas o meu marido também já conhece muito bem. Qualquer hora que elas chegarem aqui, se vierem um dia, serão muito bem recebidas por ele, porque ele já conhece também. Eu falo, eu mostro, olha aqui, amor, eu adoro ela, que não sei o quê. Olha aqui, amor, ela falou meu nome. Olha aqui, amor, ela é fofa. Olha aqui, amor, um dia eu quero ir no encontrinho, se ela fizer um encontrinho, eu quero ir e tal. Então, meu marido adora. E meu marido, como eu já falei lá atrás, me ver feliz faz ele feliz. Então, essa é uma das coisas que eu mais admiro no meu marido. E ele confia em mim, porque ele sabe que eu não vou colocar dentro da nossa casa qualquer pessoa. Eu já até fiz isso, mas eu aprendi que na internet não é diferente do pessoal. Então, ele sabe de toda a história, ele sabe que eu aprendi, ele confia que eu não vou colocar qualquer pessoa dentro da nossa casa. Um beijo, minha querida. E eu vou parar por aqui, eu vou parar pela Silvana Klein. Oi, Cacau. A Luana ficou mais próxima da Nina ou da Fabi? Três gatinhas. Beijo, querida. Beijo, querida. A Luana não ficou mais próxima nem da Nina e nem da Fabi. Como eu já falei lá atrás, ela seguiu a vida dela e ela não teve nenhum tipo de proximidade. Ela teve a distância, a mesma distância de uma com a outra, tá? Ela não teve tempo, né, pra curtir as meninas e o pouco tempo que ela teve, as meninas quiseram ficar em casa e ela adora sair, né? Tá de namorada, tá apaixonada, né? Então, a Fabi e a Nina não conseguiram tirar a Luana da paixãozinha recente que ela tá com o namoradinho, não, tá bom? Um beijo, minha querida. Deixa eu ir mais uma, né, gente? A Maria Tereza Renha. Como surgiu o convite para a família Santina ir te visitar? Beijo, querida, Cacau. Beijo. O convite já surgiu lá nos primeiros vídeos do canal da Marisa, né? Quando ela começou o canal dela, que ela acho que respondeu uma tag minha, se eu não me engano, não sei. Eu sei que ela falou de mim logo no início do canal dela, contou que nós éramos amigas, que eu era a mais nova amiga dela e em vídeo ela já falou, Cacau, estou te esperando, quando você vier para o Brasil, você vai ficar na minha casa. E eu confirmei que sim, que quando eu for para o Brasil eu ia visitá-la e que a minha casa também estava com as portas abertas para ela vir me visitar quando ela quisesse. E aí eu fiquei enrolando ela, né, enrolei muito ela, fiquei até com vergonha, até comentei com o Lu em Paris, já estou com vergonha de tanto que eu estou enrolando a Marisa, eu falo que vou, vou, vou e nunca consigo ir. E aí ela falou, já que você não vem, eu vou aproveitar que estou indo para Berlim e vou para a sua casa. Então, como eu já falei lá atrás também, eu não hospedei a família Santino na minha casa. A minha amiga, a mãe da família Santino, que é a Marisa Santino, veio para a Suíça me visitar. E é óbvio que a gente ia sair para conhecer a Suíça, né? Nós juntamos o útil ao agradável, mas eu acredito que se eu não estivesse aqui na Suíça, eu acredito, modéstia, desculpa, a parte que a Marisa não teria vindo por aqui, tá bom? Então, apesar de não ter a mínima dúvida de que ela tem um zilhão de pessoas que acompanham ela, que moram na Suíça e que com certeza convidam ela também. Mas ela veio para a minha casa não porque ela precisava de hospedagem, e sim porque nós somos amigas, tá? No sentido literal da palavra. Um beijo da Cacau, eu vou ter que parar por aqui, senão o vídeo não entra. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês que ficaram sem respostas, não foram muitas pelo que eu pude perceber aqui, eu sinto muito, mas a gente tenta responder aí num próximo vídeo, e eu tentei responder aqui com a mais sinceridade possível, do fundo do meu coração, descrever aqui para vocês exatamente como foi a visita da Marisa Santina. Um pouquinho corrido demais porque é muita gente, é muita pergunta, e eu sempre tento responder ao máximo possível. Talvez por isso fique, infelizmente, um pouquinho corrido demais, mas eu tenho certeza que quem gosta de mim, do jeitinho que eu sou e consegue entender que a intenção é a melhor possível, vai entender e aceitar, tá bom? Um beijo da Cacau, um final de semana maravilhoso para todos nós. Um beijo especial para a família Santina, um beijo muito especial para minha irmã Thelma, que adora esse tipo de vídeo longo. Fiquem todos com Deus, um beijo especial para todos vocês, né? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores.